Uma das mais renomadas bancas de advocacia do Pará, dirigida por Miguel Carton, passou a funcionar em um novo endereço em Santarém. O programa foi lá conferir o evento de inauguração. O escritório fica na Avenida Rui Barbosa, em local amplo e de fácil acesso. A minha grande preocupação neste momento é com os idosos, são com as pessoas deficientes. Nós começamos bem humildemente lá na 7 de setembro, esquina com Rui Barbosa. Infelizmente lá tinha que subir uma escada. O acesso realmente de fato era muito difícil. Aqui o acesso ficou muito mais simples, aqui nós podemos receber este idoso, este aposentado, este deficiente com mais tranquilidade, com mais acessibilidade. Que é isso que me dá hoje a grande preocupação. Me perguntaram quais são as minhas especialidades, são várias. Recuperação de ativo, direito de família e hoje direito previdenciário. Hoje o direito previdenciário me traz este prazer espiritual, essa felicidade de estar aqui comemorando com os meus amigos, com meus parentes, com todas as pessoas que me viram ainda criança. Esse é o meu melhor dia, esse é um dos maiores, melhores dias da minha vida. O imóvel recebeu as bênçãos do Padre Valdir Serra. Que Deus sempre abençoe a Pai. O Senhor esteja convosco. Eles estão ao meio de nós. Oremos. O Deus, cuja a palavra, santo, fica em todas as coisas. Berramai a vossa bênção sobre esta água, que ao longo das sagradas estruturas, sempre foi tida como a mensageira da vida. Amigos, familiares, profissionais liberais, advogados prestigiaram o evento. O Carto despontou atualmente como um dos, é uma revela, vou brincar, não sei qual o termo que usaria adequado, mas despontou como um dos melhores advogados da sua geração. Está provando que com esta inauguração hoje, este escritório, para o baixo Amazonas, não só Santarém, a visão do Carto é ampla. Do médio e baixo, ele vem com a finalidade, então o diferencial é esse, ele não vem só para ficar aqui em Santarém, ajudar aqui em Santarém, ele vem para o baixo Amazonas. Eu acho que é por aí o caminho. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço o Miguel Carto já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. E nós não podemos deixar de reconhecer que ele, como advogado, ele continua sendo um grande empreendedor. Conheço o doutor Carto já faz alguns anos, tive a oportunidade de estudar com ele. Quando nós cursamos administração de empresa, posteriormente viemos cursar o curso de direito, nos formamos e tivemos caminhos diferentes e viemos nos encontrar agora há mais ou menos 3 anos em Belém. E projetamos essa parceria já, isso já era um sonho dele de vir a Santarém e projetar essa união de alguns advogados, fazer uma bancada de advogados. E que explorassem diversos ramos do direito. O principal foco será o atendimento de direito previdenciário. O grande diferencial do nosso escritório é o amor. É tratar o cliente com amabilidade e principalmente com sabedoria na causa. Da mesma forma como eu digo sim para alguém que tem direito, eu com muita tristeza lamento e digo não para aqueles que também infelizmente não tem direito. Então nós temos hoje dentro do escritório onipresente que eu chamo um bom quadro de advogados. Mas fora os nossos parceiros que estão em volta, porque não adianta hoje, como eu digo sempre, uma dorinha não faz verão. Uma dorinha só não faz verão. Então nós temos hoje que estar munidos de pessoas do bem, pessoas capazes, pessoas que entendem de fato que é necessário levar um trabalho. Mas um trabalho digno, um trabalho honesto para toda a população e principalmente para aqueles que mais precisam. Legenda Adriana Zanotto